A primeira pergunta é da Graça Ivânia Madeira. Olá, como faz para participar? Então Graça, é bem facinho. Olha, para participar é necessário fazer uma inscrição que está disponível em nosso site autossuficiência.org.br Nós vamos deixar o link aqui na legenda desse vídeo e também tem na bio do Instagram. E aí